Este meu fato É a voz do coração Quando a tua procura Então adeus Já cansei os meus cansaços Por alguém lutei os meus passos Nesta bonda possibilidade Então adeus Gastei a noite que havia Amanhã é outro dia Vou dormir Com mais a saudade Este meu fardo De andorinha sem apoio No varal da minha noite E de sonhar a fina-feira Este meu fardo Não tem contra a noite alcança Eu pareço uma criança Amorada à tua espera Então adeus Já cansei os meus cansaços Por alguém lutei os meus passos Nesta bonda possibilidade Então adeus Gastei a noite que havia Amanhã é outro dia Vou dormir Com mais a saudade Então adeus Gastei a noite que havia Amanhã é outro dia Vou dormir Com mais a saudade 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 Com mais a saudade